Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox E hoje pessoal, estamos aqui no Murder Mr. 2, então bora o vídeo, vai Pessoa, está começando, eu sou inocente, o chat abriu do nada Meu Deus, ok né Vai me correr Ai meu Deus O menino está parado Ai, é da xerife Tudo bom, xerife? Ai meu Deus O que é isso? Toma Meu Deus do céu Tem um menino aqui, mas não é ela, cada efeito Aqui, pegar a rodinha Vou ficar ali, se o efeito morrer eu posso pegar a arma Tem meu efeito, mas não é eu Tá gente, então bora para a próxima Não, vai Pessoal, estão começando aqui E eu sou inocente Sem sorte, gente, sem sorte Tá Mas tudo bem Tudo bom Meu Deus do céu Eu vou entrar aqui e vou matar aqui Socorro Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa É gente, tá muito rápido Então bora para a próxima partida Vai Bom pessoal, a gente tá começando outra partida Tá começando outra partida É outra partida É outra partida que a gente tá começando Ninguém viu ele Tá, mas vamos lá, né Ai meu Deus Ok moça Tudo bom, menino? Não, não fez nada, né? Não fez nada Que susto, meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus É Aquela menina só pode Meu Deus Meu Deus Ai gente Ai gente Que legal Com medo Acabou 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 Meu Deus Ai meu Deus! Ela morreu! Morreu não, gente! Eu morri! Ah, eu tava quase pegando! Nossa! Que triste! Bom, vamos para a próxima partida! Bom pessoal, está começando a ser inocente! A sorte não está do meu lado, gente, não! É, não está mesmo, só ficam morrendo! Ai meu Deus! Ih, ah não! Se for aquele menino de novo! Ai meu Deus! Ai meu Deus do céu! Quem será o Murguer? Eu sinto que ele está me esperando! Ai meu Deus do céu! É ele! Certeza! Sabia que era ele de novo! Eu sinto que ele não vai me ver! Ai meu Deus! Ai meu Deus! E eu sinto que ele não vai me ver! Ai meu Deus, ai meu Deus, que susto, que susto, que susto, meu Deus do céu, ai nossa gente, vamos para a próxima partida, e última, pessoal, começou, eu sou inocente, eu não gostei, mas tudo bem, ai meu Deus, que difícil, meu Deus, eu hein, meu Deus do céu, a menina ali, ai, como, como é que ela me matou gente, eu tava longe, como assim, não gente, eu sei que ela não tá usando hack, gente, ah, lembrei, lembrei, gente, lembrei que tem pessoa que, que na vista dela, a pessoa tá perto, ai se mata, mas na vista do outro, você tá longe, ai a pessoa, ai a pessoa te mata, gente, é, bem assim, mas tem umas vezes também, que é do nada, que a pessoa vai assim, tsss, ué, mas eu nem tava perto da pessoa, como é que eu matei ela, ai meu Deus, gente, tontada, então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, dê seu like, se inscreve no canal, se não for inscrito, até o vídeo, tchau, bom gente, primeiro eu vou dar um beijinho salve pro meu inscrito, que eu não sei muito bem o nome dele, olha só, é esse bem daqui, gente, então um beijinho salve pra ele, tchau.